Por que, quando ficamos com fome, queremos sempre uma comida não saudável? Quebrar maus hábitos como o desejo por doces e chocolate é possível, substituindo-os por porções mais saudáveis. Em vez de armazenar em sua dispensa esse tipo de alimento, na próxima vez que você for ao mercado, compre lanches saudáveis que também podem satisfazer seus desejos. Um excelente exemplo disso é a semente de abóbora. A semente de abóbora é um lanche pouco conhecido, que tem excelentes benefícios para a saúde e pode ser encontrado em qualquer mercado e loja de produtos naturais. Confira algumas razões pelas quais você deve consumir as sementes de abóbora. 1. Bom para o coração e para o fígado. As sementes de abóbora estão cheias de magnésio, um ingrediente essencial para a boa saúde cardiovascular. Se você comer um punhado de sementes de abóbora por dia, provavelmente receberá todo o magnésio que você precisa, o que significa ossos e dentes mais fortes e câimbras reduzidas. Também significa um risco reduzido de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Ainda melhor, o magnésio ajuda a deixar nossa pressão sanguínea sob controle. Não é a única coisa que as sementes de abóbora contêm. Elas são ricas em fibras, antioxidantes e gorduras saudáveis, o que significa menos casos de doença hepática. Além disso, elas são deliciosas. 2. Melhora o sono. Quem não gosta de acordar se sentindo mais descansado, as sementes de abóbora podem ajudá-lo com isso. Elas são capazes de converter o triptofano em serotonina para nos dar uma noite mais repousante. O triptofano nos faz sentir sonolentos, então se você luta contra a insônia, tente comer algumas sementes de abóbora antes de se preparar para ir dormir. 3. Combate os resfriados. Todos precisamos de zinco para ter um sistema imunológico saudável, e quando não temos o suficiente, muitas vezes nos encontramos suscetíveis a uma grande variedade de doenças, incluindo o resfriado comum. As sementes de abóbora são ricas em zinco, portanto elas são capazes de proporcionar um sono de melhor qualidade, como já comentado antes, uma pele mais saudável e as quantidades adequadas de insulina. Se você precisar de mais zinco, as sementes de abóbora podem ser um suplemento saudável. 4. Regula a insulina. Em estudos recentes, foi comprovado que as sementes de abóbora ajudam a regular a insulina. Essa é uma boa notícia para quem sofre de diabetes ou está desenvolvendo a doença. 5. Combate a inflamação. O óleo de semente de abóbora é conhecido por combater a inflamação em nossos corpos. Algumas evidências apontam que este óleo é tão eficaz na redução do inchaço como medicamentos populares prescritos para artrite. No entanto, as sementes de abóbora são naturais e você não precisa se preocupar com quaisquer efeitos colaterais indesejados. 6. Ômega 3 As sementes de abóbora são uma fonte de ácidos graxos Ômega 3. Essas gorduras contribuem para um coração saudável e um sistema imunológico mais forte. Elas também são essenciais na perda de peso. E você, já consumiu sementes de abóbora? Você tem alguma dica ou sugestão de um assunto que ainda não conhece ou queira conhecer? Deixe nos comentários do vídeo, iremos adorar procurar e saber mais sobre o assunto e assim poder compartilhar com vocês.